Transmissão ao vivo. Pronto. Foi. Só um minutinho aqui, tá, pessoal? Pronto, estamos já ao vivo, pessoal. Boa noite a todos. Eu sou o André Kinderé, estou aqui com dois feras aqui, parceiros, no assunto da construção e chuta, o professor Barros Neto e o meu amigo Alexandre Mourão. Para esse nosso evento de hoje, onde a gente vai tentar abordar para vocês de uma forma mais completa possível, indo desde a teoria até exemplos práticos de aplicação da ferramenta da linha de balanço. A gente percebe que é um assunto que veio muito à tona nos últimos anos, várias empresas buscando utilizar a linha de balanço como técnica de planejamento de obras, substituindo e mudando o seu paradigma de produção, mudando o seu paradigma de planejamento, de gestão da produção. E a gente percebeu que não existe tanto conteúdo sobre o assunto. A gente vê coisas muito superficiais e a nossa ideia aqui hoje é dar mais profundidade e tornar o assunto um pouco mais palpável. Por isso que a gente nos juntamos aqui, eu, Barros Neto, Alexandre, para a gente tentar desmistificar um pouco os conceitos e a aplicação da linha de balanço. Então, a gente vai hoje, a dinâmica do nosso encontro aqui vai ser da seguinte forma. Inicialmente, o professor Barros Neto vai começar com suas contribuições, com sua apresentação, falando um pouquinho sobre os conceitos de linha de balanço. No segundo momento, eu vou falar um pouco sobre uma metodologia que a gente desenvolveu aqui na Aval para, digamos assim, elaborar uma linha de balanço que junta esses conceitos práticos, os conceitos teóricos com algumas abordagens práticas aqui da gente. E já indo 100% para a prática, o nosso amigo Alexandre, que já tem aí vários anos de experiência na implantação do Lean, vai mostrar como é que a Cerro Lean Engenharia, uma empresa que é referência no Lean, que já participou de vários congressos, já recebeu várias visitas nacionais e internacionais nos seus canteiros, vai mostrar como é que ele fez para sair do paradigma ali, do planejamento de barras ali, do gráfico gigante, e entrou na era aí da linha de balanço, na era do planejamento baseado no fluxo das atividades. Então, agradeço a presença de vocês, do Alexandre, do professor Barros Neto, a gente ter comprado a ideia aí da gente estar fazendo esse webinar, e no final do webinar a gente vai ter uma surpresa, para quem vai estar assistindo, como foi divulgado, hoje é um dia muito especial para a gente, vou falar ao final em detalhes sobre isso, a gente vai estar lançando a segunda turma do Lean Construction na prática, então, que é o nosso curso sobre Lean Construction, a gente e alguns outros parceiros montamos esse curso, ficou super bacana, todo baseado no case de sucesso da Cerro Lean Engenharia, então no final vou falar um pouco mais sobre isso, vamos fazer um sorteio entre os participantes do webinar, e também vai ter mais uma outra novidade a respeito do curso, que eu acredito que todo mundo vai gostar bastante. Então, passo a palavra para o professor Barros Neto, para que ele faça a sua apresentação, a sua apresentação de hoje. Barros Neto, está com você, obrigado, vamos lá. Bom, boa noite a todos, é um prazer estar aqui junto a essas duas feras aí, Alexandre e André, os dois, o Alexandre só não foi meu aluno, porque eu estava fazendo doutorado, mas o André foi. E, assim, é um prazer estar aqui, eu acho que é importante a gente estar falando um pouco dos conceitos, dessa questão conceitual e tudo mais, desses temas aí que tem tanto interesse aí para a construção civil, certo? Então, como o André falou, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da linha de balanço, e depois a gente vai aprimorando, vai passando para as questões mais práticas. Mas é interessante entender um pouco o conceito. Bom, esse conceito de linha de balanço, ele é um conceito antigo, na realidade, ele vem até da parte de produção, vamos dizer, na produção tem um conceito ao contrário, que é balanceamento de linha, você vai balancear a linha de produção. Aqui tem o mesmo conceito, só que a gente fala linha de balanço porque é uma produção, a nossa não é uma produção contínua, é uma produção por produto. E quem trouxe para o Brasil, essa tecnologia, essa ideia, foi o nosso grande amigo, o nosso guru, o professor Heineck, que foi o primeiro doutor em gerenciamento do Brasil, então é pai, avô, bisavô, dessa turma todinha aí que trabalha com gerenciamento. E foi ele quem trouxe essa visão de linha de balanço. E era interessante porque ela, quando ela chegou no Brasil, as pessoas não usavam muito, porque ela tinha uma visão de repetição. O forte da linha de balanço é repetição, ou seja, vou repetindo-se disso. Então, como o pessoal considerava um prédio como não sendo uma obra repetitiva, então ele ficou meio, pode-se dizer assim, escanteado, a questão do corpo. Quando começou a se discutir ali, a partir dos anos 90, principalmente a partir dos anos 2000, meados dos anos 90, nós começamos a discutir a questão do Lean. O Lean começou a entrar, e teve uma coisa muito forte do Lean, que era a estabilidade da produção, que é uma das bases, se você vai lá naquela casinha da Toyota, a famosa casinha da Toyota, uma das bases é a estabilidade da produção. E uma das maiores dificuldades na construção civil é justamente estabilizar a produção, porque a gente não depende tanto de máquina, a gente depende das pessoas. Então, com isso, o pessoal começou a perceber que, rapaz, a linha de balanço tem uma visão de estabilização, porque ela tem uma coisa fundamental que a gente não consegue ter, por exemplo, nas outras formas de planejar, principalmente os planos de ambiente por rede, que é ritmo. Eu não consigo ver o ritmo. Eu não consigo, eu não tenho a questão visual, apesar de ter lá o cronograma, mas ele não me dá uma visão geral da obra como a linha de balanço dá. E ele não dá essa visão de ritmo. Então, o pessoal começou a despertar e começou a verificar que a linha de balanço, ela era... Os andares eram repetitivos. Os serviços que se faziam em cada andar eram repetitivos. Era como se você tivesse uma casinha em cima da outra. O pessoal começou a perceber, e a partir disso aí, o pessoal começou a usar o lote de produção, basicamente, na grande maioria das situações, o pavimento. E aí, sim, a linha de balanço começou a ter... Começou a ser usada. E hoje, aí eu tiro aqui pelo Ceará, muitas empresas fazem todo o seu planejamento usando a linha de balanço. e aí o André vai mostrar que agora ele já automatizou o processo, porque se começou a fazer com Excel... Aliás, se começou a fazer no braço, pintando. Aí pegava aquelas... Eu me lembro do Heineck, botava a gente para fazer aquele negócio com aquelas folhas, aqueles patroazinhos quadriculados, você ia lá, ruim quando errava, tinha que ir apagando. Mas ali, eu até hoje, nos cursos meus alunos, para ele ter noção, o computador é... Como diz o meu ex-professor aí, também uma referência nossa aqui, o professor Carneirinho, o computador é o burrinho, ou seja, ele só fala o que a gente manda. Então, a gente faz na mão para poder criar coisa na cabeça. E aí a gente começou. E daí, agora o André evoluiu, que vai mostrar para vocês aí uma linha de balanço já toda automatizada. E aí eu queria agora que o Mirelo, por favor, colocasse aí o slide, para a gente fazer, falar rapidamente aí. Vamos botar agora, Barros Neto. Vocês estão vendo a tela? Sim, sim, eu estou vendo. Vai lá. Pronto, então aí, eu passo aqui ou tu passo aí? Eu passo aqui. Pronto. Então, está aí, a linha de balanço, os conceitos, a gente já falou um pouco, a unidade de base é um pavimento, é a casa, então a gente precisa de uma unidade de base. Por favor, André. Preciso de uma equipe especializada, porque aí essa é também uma das coisas que facilita o processo, porque você especializa, ou seja, você vai ter equipes bem definidas, para que você possa fazer o sequenciamento da produção e você poder fazer o andamento das equipes no pavimento, então a gente trabalha com a equipe especializada. Próximo. E o ritmo, como a gente já falou, ou seja, um dos princípios muito fortes é que o ritmo é muito mais importante do que a velocidade, certo? Então, assim, vem até um pouco lá da teoria das restrições do tambor, ou seja, você dá o ritmo, você vai dar cadência ao processo e isso aí você vai gastar menos tempo, você vai gastar menos recursos, materiais, financeiros, por causa que você está dando o ritmo para a produção. Então, aquela produçãozinha, aquele batidozinho é melhor do que muito rápido, acelera, acelera, para, como antigamente, você pegava a obra no tempo todo imparado, quando chegar lá no final, você corria. Então, isso não é, dentro da filosofia ali, não é o mais adequado e a linha de balanço se encaixa bem nisso aí. Próximo aí, por favor. Então, o que é importante dentro da linha de balanço? Encontrar o ritmo, que aí você vai, o que é que esse ritmo vai impactar? Ele vai impactar na velocidade da obra, quanto tempo você vai entregar e vai impactar, obviamente, no fluxo de caixa. Quanto mais acelerada for a obra, mais recursos eu vou precisar desembolsar para poder fazer a obra. Então, eu tenho que fazer essa dosagem aí, de tempo e custo, ou seja, de tempo e desembolso. Uma coisa importante também, por isso eu preciso do ritmo, para poder saber em que ritmo eu vou trabalhar. Manter o fluxo dos recursos contínu ao longo das unidades. Então, isso também facilita, porque, por exemplo, eu voltei lá, depois eu voltei, quando eu começar a usar cimento, eu vou usar 300 sacos de cimento por semana. Se eu mantiver esse ritmo, eu não vou mudar. E isso, lá para o meu setor de compra, ele já sabe. 300 sacos, 300 sacos, 300 sacos. Então, isso facilita todo o processo, ou seja, facilita o back office, ou seja, a parte administrativa para gerenciar todo esse processo. E tirar o proveito do trabalho repetitivo quanto ao vejo de produtividade, que aí está ligado, por exemplo, à curva de aprendizagem. Ou seja, cada vez que eu faço um serviço, ele vai ser um pouco mais rápido do que o anterior. Por quê? Porque o milésimo de segundo eu vou aprendendo, eu vou fazendo mais rápido. Ou seja, a tendência de quando eu chegar nos pavimentos mais altos, nos superiores, eu esteja com uma produtividade melhor do que a produtividade lá embaixo. Vou estar com dificuldade maior, porque aí eu vou precisar ter a logística, porque uma coisa é eu abastecer o décimo, o primeiro andar. A outra coisa é abastecer o vigésimo, o trigésimo andar. eu tenho que ter uma logística muito maior de deixar para não parar a produção, porque aí é uma outra coisa que a gente não vai falar aqui, mas que é importante para manter o ritmo, eu tenho que manter a alimentação dos meus postos de trabalho de tal forma que ele não atrasa. Então, eu não posso parar. Então, eu tenho que aproveitar e aumentar cada vez mais minha produtividade. E a tendência é quanto mais eu faço aquele serviço, mais rápido eu vou fazer, porque eu vou já voltar com o projeto mais bem na minha cabeça, já as dúvidas que eu tinha tido lá no começo, eu já tirei, já estou evoluindo. Então, a tendência é que realmente pela curva de aprendizagem eu faça mais rápido as atividades do futuro do que as atividades que eu estou fazendo no outro. Então, a linha de balança ajuda nisso aí também. Próximo. E aí, a linha de balança tem uma coisa interessante que, diferentemente do cronograma, que é fruto da programação de redes, é que aqui você tem várias informações no mesmo local. Então, por exemplo, aqui quando você vê esse E1, nesse E1 você vai ver que lá a equipe 1 está lá, está fazendo a atividade X, que no caso da linha de balança é uma cor, ela está na unidade Q, naquele tempo T. Ou seja, no 11º dia da obra eu vou estar fazendo a atividade X com a equipe 1 na unidade Q. Então, isso é visual. Rapidamente, qualquer pessoa, mesmo que não tenha tanto conhecimento, ele rapidamente vai e consegue encontrar aquele serviço. então, isso é muito bom. Então, você consegue ver, você faz planejamento de equipe, quais são as equipes que estão andando, você faz planejamento das atividades, você faz o planejamento, o ritmo que vai ser dado dentro das unidades. Então, assim, ele é muito visual. Lá na rede, quando você está trabalhando em rede, qual é o grande ponto? Ele não diz a equipe, não há equipe, há atividade e quando eu tenho a unidade, o que é que ele diz? A alvenaria do primeiro pavimento. estrutura do primeiro pavimento, ou seja, eu tenho sei quantas linhas, primeiro pavimento, segundo pavimento, terceiro pavimento, quarto pavimento. Então, isso gera muitas linhas dentro do processo e ele acaba, como é que se diz? Visualmente não sendo muito bom. Hoje, já tem pessoal que adapta as redes lá, o MS Project e outros softwares, eles fazem a linha de balanço usando, eles fazem um artifício, pega cada linha sendo uma atividade em uma determinada unidade, aquilo ali ele vai fazendo, é um, como é que se diz? É um subterfúgio, o cara deu um jeitinho de fazer, mas aí muitos ainda, hoje já está melhorando, a pessoa vai de cima para baixo, mas hoje o pessoal já está fazendo de baixo para cima no sentido mais da linha de balanço, porque vai depender também da forma como você executa. Então, a linha de balanço é muito interessante por isso. Próximo aí, André, por favor. E aqui, a gente vai fazer uma coisa muito interessante, vocês estão vendo aqui, um planejamento geral de uma obra. Então, eu tenho aqui a duração total da obra, que é esse DT, a duração da unidade básica, o tempo de mobilização, e eu tenho um ritmo que é DT menos DU sobre N menos 1. E esse ritmo vai ser aqui o coeficiente angular dessa reta que está aqui na linha de balanço. Ok? Então, vamos ver, quanto maior o ritmo, mais sentido vertical ela vai ter, quanto menor o ritmo, mais horizontal ela será. E aí, uma coisa importante é que, isso é uma coisa interessante de linha de balanço, quando você está trabalhando. se você pegar uma unidade básica, normalmente, a unidade, ela vai demorar mais do que se ela fosse feita sem ser numa linha de balanço. Ou seja, eu vou fazer uma casa. Aquela casa na linha de balanço, a unidade básica, aquela unidade, ela às vezes demora mais. Por quê? Porque, como eu tenho que, o que é que vai acontecer lá no processo? Os ritmos, eu não consigo, em todas as atividades, colocar o mesmo ritmo. Eu vou sempre buscar um ritmo próximo, mas nem sempre eu consigo. Então, por exemplo, um ritmo que muita gente usa, ou a semana, ou a quinzena, porque facilita muito, você planeja tudo em cima disso aí, porque facilita muito seu pagamento, seu acompanhamento, certo? Então, esse é um ponto. Então, às vezes, as curvas, as linhas lá, a linha de balanço, elas têm ritmos um pouco diferentes. Isso gera, e aí, o que é que vai acontecer? As atividades nem sempre são encadeadas automaticamente. Ou seja, por exemplo, se eu estou fazendo uma casa sozinha, eu terminei a alvenaria, eu já faço o chapisco, né? E já posso, e depois já vou fazendo o reboco e tudo mais. Quando eu estou trabalhando com linha de balanço, nem sempre eu faço isso, porque em virtude do ritmo, eu posso precisar atrasar um pouquinho aquele serviço para começar a fazer o serviço que estava lá previsto. E aí, se eu for pegar a unidade básica, ela acaba gastando mais tempo. Mas, como um dos principais pontos da linha de balanço é ritmo, ou seja, eu não posso começar uma atividade e parar. Então, é melhor eu atrasar o início daquela atividade, mas quando eu começar, eu não parar. Certo? Então, isso aqui é uma questão gráfica que ele vai dizer. O tempo de mobilização, que eu também preciso. Então, por exemplo, preciso fazer a terraplanagem, preciso, por exemplo, fazer a fundação, se for um edifício, ele não se repete. Se for, por exemplo, radier, não, porque aí cada casinha, se for casas, cada casinha, eu vou ter o radier. Então, coisas que eu preciso mobilizar, deixar pronto para começar a construir, eu tenho que deixar um tempo aí. vou fazer a duração da unidade básica e o dt menos d1, certo? E aí eu faço menos 1 porque eu já considerei a primeira casa ali. Então, eu vou ter o meu ritmo. Ok? Certo? Então, com isso aí, isso aqui é uma linha geral dessa questão de ritmo para você entender a questão da linha de balanço. Próximo aí, André, por favor. bom, e aqui eu acho já para a gente começar a finalizar, a gente tem aqui, a gente precisa determinar a linha de balanço, a montagem dela, as unidades repetitivas, vai ser o pavimento, às vezes o pavimento é muito grande, vai ser meio pavimento. Por exemplo, vamos supor que eu trabalho em um pavimento, que eu uso metade da forma, eu faço metade da laje, depois eu faço a outra metade da laje. Então, normalmente, eu posso considerar isso. Ou seja, isso é uma escolha sua, não existe, não existe, o que a gente tem que ver é que a unidade, se eu considerar aquela unidade, vou ter que repetir ao longo de toda a obra. Definir as atividades que são contínuas, ou seja, quanto eu vou fazer de alvenaria, quais são as atividades de alvenaria, reboco, pintura, também eu tenho que ter um cuidado, eu não posso estar, vou dizer assim, um termo muito, picotando muito, eu tenho que ter aí, o André é um especialista em torno de 20, por isso que a gente vai trabalhar mais até com pacotes, 20 atividades, se ficar, a linha de alvaro pode ser mais, não tem problema, mas entre 20, em torno de 20 grandes atividades que a gente faz dentro do processo, e aí a gente precisa ter todos os quantos ativos, três, próximo aí, André. Levantamento da mão de obra, que também vai estar ligado também quanto é que eu vou precisar para fazer cada serviço daquele, o quantitativo de materiais quanto aqui de mão de obra, e com isso eu vou determinar a duração das atividades, e aí eu vou jogando, eu vou trabalhar com a duração de uma semana, quanto de equipe eu preciso, ou então, por exemplo, com equipe tanto, quanto tempo eu vou demorar, então você faz essa jogada aí e tenta encaixar, mas como eu falei, se a gente conseguir em uma semana, ou em 15 dias, duas semanas, é melhor, fica mais fácil, mais visual. Montagem de sequenciamento, a gente precisa, nós não falamos da unidade base, a gente precisa, naquela unidade base, saber qual é a sequência de cada um, certo? Ou seja, qual vai ser a sequência de construção daquela unidade, daquela casa ou daquele apartamento. Você vai lá e faz a redezinha que você faz. essa rede vai ser a rede que você vai montar da linha de balanço, o sequenciamento que você vai dar para o ritmo que você quer. Vou determinar o ritmo de execução dentro do prazo, dentro do prazo que eu tenho, eu vou mais rápido ou mais devagar, dependendo do prazo que eu tenho, eu vou determinar esses ritmos. Determinar o número de equipes, que vai estar ligado diretamente a isso aí, e a estratégia de execução, ou seja, como é que eu vou começar? Se for só um prédio, ok, mas se for dois, três, como é que eu faço? Se eu faço todo um, mas eu faço todo a torre um, depois eu faço a torre dois. Não, eu posso fazer torre um, primeiro pavimento torre um, primeiro pavimento torre dois. Vou para o segundo pavimento torre um, segundo pavimento torre dois. Isso é uma estratégia de execução. O que é que é mais fácil? Não sei, isso é uma decisão, não existe, você que vai ter que analisar a cada momento, até a estratégia de venda, será que é melhor entregar um e depois o outro, ou entregar os dois ao mesmo tempo, isso aí é uma decisão que você vai fazer, tá? Então, não tem regra. Próximo. E aí, nós temos, né, o que a gente está mostrando aí para vocês, né, aqui o GUT, como eu disse, nós temos aí as linhas, né, e aqui você vai ter cada serviço e o que está escrito aí são as equipes, mas não tem, tem os profissionais, mas não tem as equipes, certo? aqui, quando você vem na linha de balanço, tem as coreszinhas, cada cor dessa aí, né, isso aqui também é bom até para você fazer exame de vista, né, saber se você está conseguindo ler, certo? E aqui você só, o primeiro aqui é SPDA, o segundo é estrutura, alvenaria, ó, aí aqui é interessante, se você olhar esse primeiro, primeira linha aqui, né, a estrutura, alvenaria, aí eu não consigo, confesso a você que eu não estou conseguindo ver aqui direito, mas tudo bem. Massa interna. Massa interna, né, pronto. Então, o que é que você está vendo aqui, ó, aqui, ó, a estrutura e o SPDA estão subindo juntos, certo? Estão sendo feitas ao mesmo tempo, mas a alvenaria, ela está num ritmo um pouco mais lento do que a estrutura, então ela está, aí o que é que acontece, ó, aqui embaixo, ela está junto, mas lá na frente ela já está se separando, mas os outros serviços estão no mesmo ritmo da alvenaria, então termina um, começa o outro, né, então isso é interessante, e quando você vê, também você vai ter serviços que vão de cima para baixo, por exemplo, fachada, fachada você faz de cima para baixo, você não faz de baixo para cima, né, então você também tem que fazer de acordo com o processo construtivo, como é que você executa, ok? Então é isso aí, é só mostrando aí para vocês como é que se faz uma linha de balança, já está chegando aqui no meu prazo aqui, então as vantagens, organização das atividades, é muito mais simples, vocês viram lá, elaboração de aplicação muito simples, tá, eu posso, né, eu já vi a gente fazendo com ímã, o cara bota um ímãzinho e sai botando, né, com as coisinhas diferentes, então não tem problema, tinha um antigo, que era até, até umas fotos que era fazer com madeira, ele tinha uns preguinhos e ele ia botando as madeiras lá, no gráfico lá, ele ia fazendo com madeira, certo? Interpretação visual rápida, então rapidamente a gente vê qual é a equipe, qual é o serviço, no prazo que está sendo feito, o local, então isso é muito simples. A utilização contínua, a gente já falou um pouco, ou seja, eu consigo, se você olhar o gráfico de desembolso, o gráfico de recursos, ele é muito mais, quer dizer, estável, né, quando eu faço lá a alocação de recursos, ela é muito mais fácil. A visualização das dependências entre atividades, porque como eles estão no ritmo lá, se eu mudar, eu mudo as atividades, e a visualização do andamento do projeto, rapidamente você vê onde você está e o que é que você está fazendo, e aí você pode, por exemplo, ver se você está adiantado ou atrasado. Então, assim, a linha de balança ela tem várias vantagens, ela já vem sendo utilizada com muita frequência na construção civil, certo? Então, assim, eu sou fã da linha de balança, sou fã mesmo, e eu acho que ela facilitou muito o processo de planejamento das nossas obras, ok? Então, eu acho que era isso que a gente tinha para falar um pouco sobre a linha de balança, espero que vocês tenham, fique à disposição aí de vocês, se for qualquer dúvida aí no final a gente pode trocar umas ideias. André, a palavra está contigo, obrigado. Está sem sonda. Desculpa, pessoal. Obrigado, Barros Neto, obrigado pela apresentação, tá? Eu vou fazer aqui a minha contribuição também, tá? E só para deixar claro para o pessoal, eu vi que já tem algumas perguntas aqui no YouTube, assim que o Alexandre iniciar a apresentação dele, eu já vou começar a fazer aqui algumas seleções para que a gente consiga responder também e interagir com quem está assistindo a gente, tá? Então, eu vou compartilhar aqui minha tela, pessoal, certo? Opa. Pronto. Estou vendo a minha tela aí, Alexandre Barros Neto, está ok? Massa. Então, pessoal, eu vou falar aqui um pouco sobre a parte, digamos assim, um pouco mais operacional da elaboração da linha de balanço, tá? Então, eu comecei aqui no primeiro slide falando sobre método, mais tecnologia é igual a produtividade, a gente vai estar mesclando na minha apresentação essas duas variáveis, digamos assim, então a gente vai buscar passar para vocês uma metodologia, óbvio que aqui, como o nosso tiro é curto, eu vou mostrar ela de uma forma bem resumida, falar só dos principais tópicos, e de falar também como é que a tecnologia pode ajudar a gente para que a gente consiga obter a produtividade. Tanto a produtividade de quem vai estar executando a obra, você balanceando, gerando uma linha de balanço bem elaborada, quanto a produtividade de quem vai estar executando o planejamento da obra. Então, antes de começar, eu queria passar para vocês, a gente se orgulha muito de ter ganho o prêmio SEBIC de inovação e sustentabilidade na categoria de startup, com a nossa solução de linha de balanço com Agile, então a gente ganhou em dezembro, nós tivemos essa premiação, então é um motivo de muito orgulho, então em todas as nossas apresentações, a gente sempre está divulgando para todo mundo que a gente conseguiu esse feito, tá? E aí eu vou entrar para vocês, vou entrar um pouquinho para falar, como a pergunta que todo mundo me faz, André, como é que a gente elabora um planejamento eficaz? Como é que vocês fazem? Qual é o passo a passo que vocês utilizam para chegar na concepção de um planejamento bem feito, de um planejamento que consiga gerar resultados lá no canteiro? Então a gente tem aqui uma sequência pessoal de sete, de seis passos, onde a gente vai desde o passo zero, onde a gente define o escopo da obra, não adianta eu querer fazer um planejamento, eu vi várias pessoas, várias pessoas estão começando nessa jornada de elaborar um planejamento, fazer um planejamento e controle da produção, mas a pessoa não se preocupa em voltar, em dar um passo para trás, digamos assim, dar um passo para o início e ir lá nos projetos e ver a metodologia construtiva, entender como é que aquela obra está sendo estruturada em relação à EAP, como é que é a grade daquela obra para que o planejamento converse também com o orçamento, já evoluindo para o BIM, já ver como é que está o plano de execução BIM daquela obra para que a gente consiga fazer os links entre o modelo BIM e o planejamento, então é muito importante você ter esse passo zero. E uma ferramenta muito utilizada hoje em dia, que a gente usa muito para quem trabalha com PMBOK, com PMI, com as boas práticas de gestão de projetos, é o termo de abertura. Então atualmente a gente fez algumas alterações nesse termo de abertura para que ele fique compatível com as necessidades do planejamento da obra. No segundo passo a gente vê que é bem importante, isso tem muito a ver com a definição da grade, que o Barros Neto falou muito bem sobre isso aí, a definição do seu lote de produção. Como é que você vai dividir a sua obra? Como é que você vai determinar aquilo que ele falou, que é o seu eixo vertical? Quais são as unidades que vão estar aparecendo ali? Vai ser o pavimento? Vai ser o apartamento? Vai ser a casa? Então isso nas obras residenciais, nas torres verticais, nas obras de casas, comerciais, esse lote de produção ele fica muito bem definido pelo próprio escopo do que vai ser produzido, ali pela laje, e quando você vai, eu percebo muitas empresas falando, a linha de balança eu só consigo utilizar em obras onde eu tenho essa repetição no próprio produto que vai ser produzido. e começam a ter dificuldade quando você não tem esse loteamento bem definido. Então a gente começou a fazer isso com as áreas comuns dos edifícios e aí começamos a ver opa, dá certo. Mesmo sem eu ter uma unidade básica de repetição, mesmo eu tendo vários tipos de, digamos assim, de escopos a serem realizados, quando eu começo a fazer esse loteamento a coisa começa a aparecer. Recentemente a gente fez uma escola, uma escola que tinha vários ambientes diferentes, você não tem um pavimento tipo, fizemos já hospitais, então você começa a perceber que trabalhar com o fluxo de produção mesmo sem ter essa repetição natural é viável. Depois que você definir onde é que as atividades vão acontecer, como é que você vai controlar a sua obra, a gente começa a agrupar essas atividades em células de produção, que é um dos conceitos do Lean. Não adianta só a gente pegar e trocar o eixo vertical do nosso planejamento, trocar ali as atividades pelo lote, que é a forma mais intuitiva de você ver a diferença entre a linha de balanço e o gráfico gigante. Se eu não tenho os conceitos do Lean ali dentro, como o professor Barros Neto falou, o ritmo, como os pacotes de trabalho, se eu for controlar as atividades individualmente, eu sempre brinco que a linha de balanço fica parecendo uma guerra de pipa. Você fica vendo um monte de coisa se cruzando e você não consegue enxergar o mais importante que é o fluxo da sua obra. Depois que você fez esse agrupamento, você vai sequenciar, você vai gerar uma sequência, definir os seus pressupostos, também é uma coisa que às vezes as pessoas falham muito na definição desses pressupostos. O que a gente chama de pressuposto? Quais são os quantitativos das suas atividades? Hoje em dia, você com o uso do modelo BIM, você consegue ter uma maior precisão desses quantitativos. Quais são os índices de produtividade que compõem as atividades que você consegue obter nas suas atividades? Se você não tiver bem definido isso daí, acaba que todo o seu trabalho de planejamento vai estar furado. É muito importante você definir esses pressupostos para que você consiga chegar nos tempos de ciclos das suas células de produção. E fechando isso, a gente vai fazendo o que eu chamo de linha de balança estratégica, que é aquela primeira aproximação. E aí você vai tendo várias interações até você chegar no seu modelo ideal de linha de balança. Então eu trouxe aqui um exemplo, eu já falei para vocês, já dei uma... Eu não vou entrar em todos os pontos, até já dando uma deixa aqui para o nosso curso. Lá no curso a gente vai e entra em todos esses detalhes, o professor Barros Neto também vai mais no detalhe. A ideia aqui é só levantar para vocês os principais pontos. Então aqui é um exemplo de um edifício onde a gente nas áreas comuns fez esse loteamento para conseguir gerar uma sequência e conseguir enxergar o uso da linha de balança nesse tipo de atividade. Sempre há uma dor muito grande dos nossos clientes quando eles saem da repetição e vão para essas áreas onde você não tem tanto esse controle dos lotes. Então quando a gente fez isso, eles começaram a perceber que a coisa começou a andar de uma forma diferente, você passou a ter menos trabalho em processo, o seu suprimento ficou mais alinhado com a execução das obras. Então foi um ganho muito grande quando as empresas começaram, que a gente trabalha, eu vi que o Alexandre também faz isso na Serrola em Engenharia. Foi um ganho enorme quando a gente trouxe essa filosofia da linha de balança também para as unidades não repetitivas. E aí eu dei esse destaque porque eu acho que é uma dor muito grande das construtoras e incorporadoras. E aí o pessoal fala, André, tá, legal, por que que não é todo mundo que usa a linha de balanço? Por que que a gente vê que é uma ferramenta tão, tem vários benefícios? Por que que você percebe que não é tão mais difundido? Primeiro, pessoal, além do conhecimento técnico, as ferramentas não ajudam tanto. Estou botando aqui esse vídeo, como o Barros Neto falou, o pessoal vai, a primeira linha de balanço que eu fiz, eu ia pintando, tinha um papel quadriculado, você ia pintando, aí você errava o ritmo daquela atividade, você tinha que ir lá, apaga, pinta de novo. Então era um trabalho gigantesco para você conseguir planejar uma obra e como eu falei, a linha são interações que você vai fazendo, eu faço um ensaio, acho um tempo de ciclo, não ficou legal, volto, ajusto, até você chegar ali na batida da obra. E tudo isso, todas essas interações, você tendo que ir fazendo um papel, era impossível. Então eu trouxe aqui até alguns depoimentos de pessoas que tinham objeções com o uso da linha de balanço. A teoria da linha de balanço é sensacional, mas a elaboração é trabalhosa. Quando a gente tem desvios, demora muito para replanejar, como eu falei, você foi lá, acompanhou sua obra, viu que tem desvio, se você for fazendo no Excel ou no papel, vai demorar. Eu não consigo ter previsões financeiras, então a gente vê muito cronograma físico, financeiro de uma obra e aqui no papel ou no Excel eu não consigo ver isso. E gerar um histograma de bom de obra também fica complicado, porque eu tenho que, ou eu faço um Excel super complexo onde cada quadradozinho desse vai ter ali um recurso alocado, isso pode dificultar também o dia a dia do uso da ferramenta, porque começa a dar erro na fórmula do Excel. Então assim, a ferramenta, ela é, digamos assim, a metodologia, a gente tem certeza de que ela traz resultados e resultados comprovados, como vocês vão ver lá com o Alexandre falando na Serrolin. Mas as ferramentas que tinham até hoje no mercado dificultavam muito a divulgação, a propagação do método da linha de balanço. E como o Barros Neto já adiantou, a gente desenvolveu uma ferramenta de linha de balanço, que não é só uma linha de balanço, ele faz todo o planejamento, controle da produção dentro dos conceitos do Lean, onde a gente viveu isso muito na pele, sofreu muito isso, fiz muita linha de balanço na mão, e aí a gente também apanhamos muito com o MS Project, que é uma ferramenta muito boa, mas muito complexa também, e a gente fez uma coisa bem simples e intuitiva, que foi a ferramenta do Agile, onde com poucos cliques você consegue montar sua rede de precedência, você consegue montar sua estrutura de planejamento e gerar lá sua linha de balanço e fazer seus ensaios de recursos. Então a gente fala muito que no Agile, você consegue montar múltiplos cenários com o financeiro, com o histograma de mão de obra, com poucos cliques de uma forma muito simples e muito intuitiva. E dentro dessas novidades que a gente está apresentando hoje, uma das novidades que eu estou trazendo aqui para vocês é que a gente está oferecendo, a gente, a partir de hoje, se você entrar agora no nosso site, a gente está divulgando isso hoje em primeira mão nesse webinar, o Agile gratuito. Então a gente desenvolveu essa ferramenta onde você consegue fazer o planejamento da sua obra de uma forma bastante simples e intuitiva. Você não tem todas as funcionalidades de acompanhamento de obras, não tem todos os dashboards, mas você já consegue ter uma experiência completa de planejamento da sua obra. Então vocês estão assistindo, quem quiser só entrar lá no nosso site ou bater a foto aqui do QR Code e você já pode pegar os conceitos que o Barros Neto passou para vocês, pegar as experiências do Alexandre e ter uma ferramenta que a nossa ideia é essa. A nossa ideia com o curso aqui, com as parcerias que a gente está fazendo com o Lean Construction na prática, vocês vão ver agora, vão receber um desconto e já vão ter um embasamento teórico, mas estava faltando a ferramenta, agora está aí a ferramenta, pessoal, não tem mais desculpa para a gente não estar utilizando a linha de balanço. Totalmente gratuito, vocês vão lá, vão baixar, tem as instruções, então ficou bem simples e intuitivo. Ou bate a foto do QR Code ou entra lá no nosso site, tá bom? Então vamos lá. E aí você fez, usou a ferramenta, seguiu a metodologia, mas como avaliar? Como é que a gente avalia se a linha de balanço ficou, digamos assim, bem feita, se ela ficou bem balanceada, ficou bem nivelada, como é que a gente consegue avaliar isso? Quando eu recebo um planejamento, o que eu vou avaliar, pessoal? Eu queria compartilhar isso com vocês. Primeiro eu faço uma análise visual, onde a gente começa a ver as esperas e as aberturas, ou seja, qual o espaço que eu tenho entre duas atividades, qual a abertura que eu tenho entre pavimentos na minha obra, aí eu começo a ver os estoques. Tudo isso que vocês estão vendo sem estar pintado na linha de balanço são estoques, são as esperas, são tempos, são setups, são desperdícios, então a gente tem que conseguir otimizar isso daí. óbvio que muitas vezes, pessoal, essas aberturas, como vocês estão vendo aqui, elas são necessárias para proteger a nossa produção. Então vocês estão vendo que você tem uma equipe trabalhando aqui no pavimento 1, o pavimento 2 e 3 você tem uma abertura ali, mas você já está com estoque, com uma forma de você proteger a sua produção frente às incertezas do processo produtivo. Tem aberturas que são necessárias devido à metodologia construtiva, no concreto, você não pode colar alvenaria com estrutura para você ter os tempos de escoramento e reescoramento das suas lajes. Então a primeira coisa que a gente vê é essa análise visual. A segunda coisa é, eu consigo responder olhando para a minha linha de balanço? O que vai ser feito? Quando vai ser feito? Onde vai ser feito? E quem vai fazer? Então, essas perguntas são as perguntas mais básicas que devem ser respondidas desde o diretor da empresa até quem vai executar a tarefa. A linha de balanço tem que ser simples, ela não pode ser complexa. Depois, eu vou dar uma olhada na curva S conforme a tipologia de obra. Vocês vão começar a perceber que de acordo com a sua tipologia da sua obra, você vai ter avanços, você vai ter percentuais de avanços de obra compatíveis com cada terço da sua obra. Eu gosto de dividir a obra em três terços, em três faixas, e para cada uma dessas faixas, a gente tem indicadores para cada tipologia de obra. Por exemplo, a gente sabe que com a obra residencial, de padrão médio-alto, a gente, no terço intermediário, obra em concreto armado, alvenaria de vedação, aquela obra, digamos assim, que é 80% das obras que a gente trabalha aqui na Aval, nesse terço intermediário, o máximo de pico de produção que a gente já atingiu foi 6,25%. Então, se eu estou planejando uma obra que ali eu vejo 10%, eu vejo, opa, tem alguma coisa errada aí, é muito difícil essa obra conseguir esse volume de produção nesse intervalo. Então, essa análise pela curva de obra é muito importante. Então, você tem uma ferramenta de linha de balanço que também lhe dê essa distribuição dos recursos ao longo do tempo é de fundamental importância. E outro impacto positivo que eu vejo na linha de balanço, pessoal, na análise da linha de balanço é através, eu consigo perceber se ela está bem distribuída, se eu não estou tendo picos e vales em relação à minha velocidade de produção, é meu histograma de mão de obra. A gente começou a perceber que quando eu tenho uma linha de balanço bem feita, com os taktimes bem definidos, uma linha de balanço bem balanceada e bem nivelada, eu começo a ter um histograma de mão de obra parecido com a forma de trapézio. E quando eu começo a ter uma linha de balanço mal elaborada, ela fica cheia de patamares, você fica, contrata, demite, volta, bota mais gente e tira gente da obra. Então, isso tem um efeito colateral imenso no setor administrativo da empresa, nos treinamentos, contrata, demite. Então, é um custo desnecessário para a obra, é um custo de você estar incorporando novas pessoas na sua equipe. Então, esses são alguns dos principais pontos que eu avalio quando eu recebo uma linha de balanço para eu saber se ela está bem elaborada ou se ela não vai cumprir com os objetivos dela, que é sempre de alavancar a produtividade dentro do canteiro. Tá, pessoal? E para encerrar aqui a minha participação, eu sempre trago essa frase que o planejamento ele é necessário para qualquer obra, mas ele não é suficiente. Então, é muito importante que a gente enxergue o ciclo completo de gestão da obra, ou seja, você parte desde o planejamento mais macro, faz um plano mais operacional, você tem que gerir as suas equipes, gerir o seu fluxo de produção, a qualidade e, ao final, ter esses resultados para que você consiga retroalimentar todo o seu sistema. Então, o planejamento ele não é um trilho, ele é uma trilha, você vai ter momentos que você vai desviar em relação àquele fecho inicial, mas você vai ter que ter planos de ação, você vai ter que ter essa dinâmica de acompanhar e poder aferir o quanto que você vai estar aderente ou não ao que você desenhou inicialmente. Tá, pessoal? Então, é isso que eu queria passar para vocês, tá? É um prazer estar aqui com dois amigos e falando sobre um assunto que a gente gosta tanto e vou passar a palavra agora para o meu amigo Alexandre e vamos lá, vamos conhecer um pouco mais sobre o case da Serroli Engenharia. Valeu, pessoal! Primeiramente, boa noite a todos, É um grande prazer estarmos juntos aí com dois grandes amigos, que é o André e o professor Barros Neto. Assim, é uma grande, para a gente, satisfação, a gente estar numa jornada linha onde a gente já está há 16 anos da implementação do LIM. Então, tudo começou aí, provocado pelo professor Barros Neto em 2004, quando nós fomos ao Conex, que foi um evento de construção e chuta aqui em Fortaleza e foi muito provocativo naquela época e a gente disse, rapaz, a gente quer isso, a gente quer diminuir as incertezas, a gente quer melhorar o planejamento, a gente quer entender a obra e ter a obra na mão. O conceito do LIM é isso, é ter a obra na mão, a obra, ela vai acontecer, seja com custo XY, com qualidade Z, W, ela vai acontecer. O importante é você saber como ela vai acontecer, a que preço ela vai acontecer e em que qualidade. Então, isso é fundamental para a gente, é saber esse entendimento, ter esse conhecimento de como isso vai acontecer. Então, nessa jornada linha, é um grande prazer estar junto aí do André, estar junto com o professor Barros Neto e estar lançando a segunda turma aí do nosso curso que eu acho que é muito bacana para a gente poder passar esse conhecimento que já foi gerado aqui com a gente. Antes de começar, eu queria também desejar muita saúde a todos nesse momento tão delicado, nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo no nosso país e no nosso mundo. Acho que a gente tem que ter uma certa compreensão da humanidade e a gente tentar fazer o que for melhor para que a gente possa passar ileso dessa situação tão difícil que nós estamos vivendo. Então, muita saúde a todos. Bem, o professor Barros Neto falou um negócio muito interessante. Por onde começar no LIM? Por onde começar uma implementação? Então, eu queria deixar claro que todos que me perguntam isso, a resposta é uma só. Pela estabilidade da produção. E como é que se estabiliza a produção? Se estabiliza a produção através do sistema ou seja, um bom planejamento. Seja de longo prazo, seja de médio prazo, seja de curto prazo. Então, a estabilidade na produção é fundamental para que a gente deixe de ter sustos nos canteiros de obra, para que a gente deixe de apagar incêndios. Eu sempre digo que o engenheiro nasceu para racionalizar, para criar, para inovar, para melhorar e não para apagar incêndio. A gente tem que ter a obra, o controle da obra. Alexandre, isso é fácil? Não. O Lean é simples. Ele não é fácil. Ele é simples. Então, a frase que eu sempre coloco é isso. Agora, com o Lean, com as ferramentas do Lean, a filosofia Lean implementada, você tem grandes resultados. Eu diria de gestão, eu diria e controle de indicadores, indicadores de produtividade, indicadores de inovação, indicadores ambientais. Então, você começa a enxergar. Então, tem um livro na literatura Lean que eu acho muito bacana e que sempre é o início que a gente recomenda, que é aprender a enxergar. Então, o Lean é fantástico por isso. Então, vamos começar na implementação Lean, sistema less plana. Longo prazo, médio prazo e curto prazo. Hoje, nós vamos falar do longo prazo, que é a ferramenta da Lean de Balanço, muito bem conceituada pelo professor Barros, excelentemente comentada pelo André na parte dele. Então, a gente queria dar um pouquinho da nossa experiência sobre o assunto. Mas, Lean de Balanço faz parte de uma, de um preceito básico do Lean que é a produção protegida. Que a gente proteger a produção e a gente fazer que a Lean de Balanço seja um escudo para qualquer problema que acontece na obra. Então, a gente começa a dizer que é um escudo e faz a conectividade com as pessoas. Que gera uma energia boa na obra, onde todo mundo já sabe o que fazer. E aí, vem outra grande pergunta que me fazem. Alexandre, se tu tem uma, uma diferenciação, naquela semana tu não conseguia produzir o que tu queria, tu mexe na Lean de Balanço? Não. Em teoria, a Lean de Balanço é um elemento de planejamento fixo. Onde você vai, se tiver atrasado, fazer um cromograma de recuperação para chegar na linha. Muito bem comentado pelo André, a gente tem que ter ritmo. A gente tem que ter ritmo. Não adianta pensar só em velocidade. Então, se a gente estiver na linha, como planejado, está ótimo. Ah, mas você está descolado da linha 10%. Faça um cromograma de recuperação para chegar na linha. Essa é uma coisa que a gente sempre comenta. Eu vou aqui compartilhar a apresentação. compartilhou isso, não é, Barros Neto? Beleza. Então, está aqui, pessoal, a questão da ferramenta da Lean de Balanço, muito bem comentada pelo Barros Neto e pelo André, onde você tem um pavimento ou apartamento, se é dividido por apartamentos, ou seja, os lotes. é uma definição sua. Quanto menor o lote, melhor. Dentro de um controle, é lógico, às vezes você tem um lote muito pequeno, então você tem que analisar qual é o melhor. No caso de edificações residenciais, a gente tem a tendência de fazer por apartamento para ter um maior controle. Você tem as datas, você tem atividades com diferentes cores e os tempos de exerção. Então, isso foi muito comentado pelos meninos. Então, eu queria só citar o exemplo aqui, onde você tem uma sequência de escuadinha de alumínio, pintura, um acabamento, um, dois, varanda, fogo, onde você faz isso. E temos que ter muito cuidado nos espaços em brancos, como o André comentou, e que a literatura chama de trabalho em progresso. Então, a gente tem que ter muito cuidado para que isso, você pode até ter pulmões, que são chamados buffers, dentro da linha de balanço, mas que esse pulmão seja administrado, porque você não pode ter trabalho em progresso porque isso é custo. Muito bem comentada a questão da... você contrata demite, contrata demite, isso não existe. Na obra, você tem que fazer bem isso, essa conta do aproveitamento de equipes. E uma coisa muito bacana que a gente tem feito ultimamente é uma linha de balanço, não só de uma obra, é uma linha de balanço de várias obras, onde, de repente, eu mexo um pouquinho na inclinação dessa linha de balanço dessa obra, porque eu quero aproveitar uma equipe de outra obra. Eu já penso não só em uma obra, eu penso em cinco, seis obras, onde eu vou encaixando as equipes que a gente tem para ir de uma obra para outra. Então, isso é muito legal, logicamente, se isso não for em nenhum momento atrapalhar a sua obra que você está seguindo, mas isso é um pensamento empresarial de você fazer um aproveitamento de equipes dentro de obra, que é muito bom, onde você utiliza a mesma equipe que você já conhece e que você não precisa contratar, treinar, todo aquele processo administrativo, como foi comentado pelo André. Bem, a linha de balanço a gente comenta em um caso de obras residenciais verticais ou comerciais verticais, você comenta a linha de balanço em torrentes, áreas comuns ou construção horizontal. Muitas pessoas me perguntam, Alexandre, é possível fazer uma linha de balanço da construção horizontal, da construção da indústria, por exemplo? E eu digo para vocês que sim, desde que você faça o loteamento das áreas onde você vai trabalhar, é lógico que você cria um ritmo, você cria um taktime, na literatura chama taktime, onde você cria esse ritmo e faz esse sequenciamento dos serviços. Então, áreas comuns ou construção horizontal é possível ser feito, como também em fachadas. Então, se dá o exemplo aqui de torres, macro-siviços, o professor Barros Neto comentou na questão dos grandes serviços, realmente, a ideia é que você faça os macro-siviços, os grandes serviços, em torno de 20, 25 serviços, a ser logicamente nas áreas comuns você também tem outra linha de balanço, então você consegue mapear aí 80, 90% de todos os serviços da obra, ritmo das atividades, isso é importante, é fundamental na linha de balanço, é o taktime, a ausência de conflitos espaciais, muitas vezes a gente faz um projeto de canteiro de obras e a gente tem um equipamento só de transporte vertical e você está fazendo um serviço de fachada e um serviço de contrapiso, onde a produção de argamassos, a produção do material que você vai gerar é conflitante nesse espaço temporal, então o que nós podemos fazer? devido ao projeto de canteiro de obras interferir um pouco na linha de balanço, de repente eu descolo um pouco esse serviço que gera uma grande quantidade de massa ou grande quantidade de movimentação de materiais que possa dificultar o nosso canteiro, então a linha de balanço ela faz parte de um projeto inicial do canteiro de planejamento onde entra o projeto de canteiro de obras o sequenciamento do serviço, então tudo isso faz parte da análise da melhor forma de produção melhoria no fluxo produtivo isso é fundamental eu sou engenheiro civil mas tenho meu mestrado em engenharia de produção e a coisa maravilhosa que a gente vê é a engenharia de produção chegando na construção civil a gente precisa muito de engenharia de produção precisa muito temos muito o que melhorar a gente já melhorou muito desde que a gente começou em obra há mais de 20 anos a gente já teve uma evolução gigantesca mas ainda temos algum descolamento da indústria seriada então a gente tem muito o que melhorar ainda então você que está se formando agora você que é aluno de faculdade saiba que nós temos um campo gigantesco aqui na construção civil para melhorias e também não só isso como nós temos também incentivos ao estudo incentivos a pesquisas incentivos financeiros em vários editais de financiamento de boas ideias então saiba que nós estamos vivendo uma época interessante onde nós estamos trabalhando saindo um pouquinho da construção artesanal a construção tradicional e vivendo um pouquinho da construção industrial então essa época é uma época bem interessante que você que está se formando que é aluno que está recém-formado pode tirar proveito disso visão geral do andamento da obra isso é maravilhoso isso foi muito falado pelo André que na realidade existe uma diferença grande entre o gráfico de Kant entre o PMI e o Lean respeitando tudo que é feito por outras entidades mas o Lean a gente tem uma coisa que é a simplicidade a gente enxerga fácil a gente lê fácil não tem grandes dificuldades eu não preciso ir na NASA estudar um processo são coisas simples então a gente entende que essa simplicidade ajuda muito no canteiro de obra em obra se você complicar não funciona se você complicar não funciona não volta a gente precisa de simplicidade de gestão base para o médio e curto prazo então na linha de balanço você tira o médio e o curto prazo que faz parte do sistema que lhe dá essa segurança e essa estabilidade na produção porque você tem a visão de longo prazo eu vejo a obra toda eu tenho um ritmo eu não mexo e eu tenho os espaços curtos menores e médio prazo que geralmente se vê a questão de um mês ou seis semanas ou até oito semanas e você tem um curto prazo onde você vê a semana então isso ajuda muito a gente a ter o comando da obra áreas comuns citando o exemplo do planejamento feito próximo à entrega geralmente as áreas comuns se você não der atenção é um local muito perigoso de você ter grandes retrabados que a produtividade cai muito pela pouca repetitividade então você tem que ter um cuidado muito especial nisso lembre-se que no orçamento não existe retrabalho a gente sempre comenta aqui com nossos engenheiros que não existe ninguém orça retrabalho ninguém orça desperdício a gente orça o serviço feito então por mais que você diga dentro do processo de construção civil para fazer 100 metros de porcelanato eu vou precisar de 107 metros quadrados de porcelanato insumo ok se faz parte da composição legal mas eu diria que são desperdícios a mais do que está no orçamento então as áreas comuns a gente enxerga como um ponto vamos dizer assim problemático pela condição de repetitividade de retrabalhos e também de patologias que você pode ter muito nas áreas comuns que são áreas diferentes são áreas que você tem vários tipos de acabamento vários tipos de legendas ou de projetos que interferem nesta área que pode complicar então eu acho que é um local onde você tem que ter um cuidado muito especial no médio prazo gestões a ser vencidas o gargalo dos empreendimentos então nas últimas entregas de obra a gente nota que a torre está vamos dizer assim num ponto muito bom de entrega não temos nenhuma dificuldade nenhum gargalo mas nas áreas comuns a gente sente alguma dificuldade ainda nos empreendimentos e logicamente você regulando a questão dos prazos de obra peculiaridades ela é mínima repetitividade aquela história que a gente comentou a área comum não tem repetitividade que a gente tem que lotear e fazer dela a uma repetição e antes da linha de balanço fazemos isso para que a gente possa ter esse planejamento eu vou citar aqui as áreas comuns ao curso horizontal que é uma pergunta recorrente no caso de construções horizontais como foi comentado também a listagem das atividades definição do ritmo para as atividades design lotes você vai lotear o seu pavimento você vai definição da área média por lote onde eu posso produzir o que eu posso produzir melhorar o fluxo de trabalho e o tempo de duração de todas as atividades para cada lote e nisso você começa a inclinar a produção porque você tem lotes repetitivos criando a linha de balanço fachada é outro exemplo que você tem pode fazer uma linha de balanço também a gente faz linha de balanço hoje nós temos até com a linha de balanço muito bacana até na parte de segurança do trabalho nós temos a linha de balanço de todos os serviços que precedem todos os serviços de segurança que precedem serviços de execução a gente costuma dizer que a segurança de trabalho para a gente é uma obsessão a gente não pode ter nenhum incidente que é um fato gerador de um acidente então a gente tem um cuidado muito grande aceitar o exemplo da fachada que é você está numa balança pendurada a sequência dessa altura então a gente tem que ter todo o cuidado com o nosso colaborador então acompanhamento é baseado em linha de balanço principais fases e durações a sequência otimização do tempo sempre pensando no tempo citar um exemplo aqui exemplo simples do primeiro pavimento de pavimento onde você vem com chapisco ainda na construção tradicional vem com embolso você vem com revestimento você nota que você vem subindo descendo como o professor Barros Neto comentou existe já várias subidas e descidas isso acontece muito em fachada a gente faz muito isso certo e aí vem com rejunte aí vem descendo com a limpeza ou subindo com a limpeza isso é muito interessante porque você vai relocando a fachada de acordo com os outros serviços que estão na linha de balanço os serviços internos então é possível você relocar e mexer com ela também temos que ter outros cuidados a citar o exemplo com impermeabilização eu estou fazendo impermeabilização lá no pavimento da área comum no pavimento pilotis eu estou fazendo fachada na torre então qualquer elemento que caia da fachada é um momento perigoso não só para furar uma manta para ter um problema uma patologia futura como também para a questão da segurança do trabalho então a gente tem que ter toda uma atenção com isso também bem citar a sequência de padrão é lógico que antes de fazermos a linha de balanço a gente tem que entender a sequência do serviço e temos que comentar isso com a nossa equipe como vamos atacar o empreendimento qual vai ser a sequência do serviço e aí o professor Barro Neto falou muito bem na questão da dos tempos de sequência de serviço a citar um exemplo a estrutura de concreto sempre será um caminho crítico legal mas eu posso fazer uma estrutura de concreto uma laje com cinco dias posso mas será que não é melhor fazer com seis dias que eu tenho uma laje com mais segurança para o nosso operário então você vai mexendo nessa duração e vai alterando outro serviço para que você tenha uma obra com gestão controlada e segura isso é fundamental então aqui um sequenciamento para o serviço isso é importante para a gente poder gerar a linha de balanço definições básicas isso aqui são pré-requisitos para que você monte a linha de balanço isso está no nosso material da empresa onde a gente tem isso definido quando a gente vai sentar para fazer a linha de balanço qual é a melhor forma qual é o prazo qual o time qual o tempo de atravessamento faz parte do caminho crítico ou não o sentido de execução de cima para baixo de baixo para cima então isso tudo é originário feito um controle para que daí a gente gere a nossa linha de balanço nós temos também uma ferramenta maravilhosa de controle da linha de balanço de controle do sistema de longo prazo que a gente batizou de termômetro e raio-cheques citando o caso lá dos 20 serviços que o professor Barro Neto comentou dos 25 serviços que a gente comentou então controle da conclusão do serviço a gente tem assinados ação de pacotes concluídos verdes e não concluídos vermelhos nós temos um indicador pacotes concluídos menos pacotes planejados então termômetro e raio-cheques a gente identifica e visualiza dentro da linha de balanço se a gente está descolado negativamente se a gente está descolado positivamente ou se a gente está na linha certo o importante e o fundamental é que a gente esteja na linha esteja no ritmo certo então citar um exemplo aqui do termômetro e raio-cheques nós temos aqui alvenarias de elevação onde nós temos aqui 40 e 21 pacotes da linha de balanço fizemos 22 estamos com 1 a mais temos sai-orte com 20 fizemos 17 estamos com menos 3 então isso é um exemplo de onde você tem os pacotes da linha de balanço e você tem o que você fez até agora ou não ou seja você vai acompanhando o termômetro e raio-cheques da obra através dessa dessa ferramenta de controle pacotes de serviço está aqui os citando aqui os 20 serviços que a gente comentou onde a gente tem os pacotes não concluídos os vermelhos certo 1 por exemplo estrutura de concreto 2 alvenaria então citando exemplos nós temos um também a questão de uma média ponderada entre o físico e financeiro para a gente saber qual o percentual da obra e a gente tem uma máxima aqui na empresa que durante muito tempo a gente queria saber qual era o percentual perfeito de obra de repente a gente está com 82,45% e isso é uma quebra de paradigma dentro da empresa será que eu preciso saber mesmo se a obra está com 82,45% ou será que de uma forma simples sem atrás de um planejamento com 3 mil linhas sem alimentar um gante tão pesado eu posso ter aí um pacote de 20 serviços onde eu tenho esse controle e eu tenho aí que eu não tenho 83,45% mas que eu tenho 82,92% então a gente quebrou esse paradigma de a gente entender que o importante é você ter o controle mas não precisa você ter um trabalho gigantesco para gerar um percentual de 0,1% 0,2% a mais deste conhecimento pacotes concluídos está aqui a questão também pacotes totais da torre 420 éramos para ter feito 164 fizemos 116 nós temos uma diferença de 48% a gente era para ter feito 39% da obra e hoje nós estamos com 27,62% então isso é onde a gente vai analisar e vai fazer algum cronograma de recuperação para chegarmos na linha aí vocês perguntam Alexandre mas uma pandemia dessa que nós estamos vivendo passamos aí alguns meses parado lógico num caso como uma pandemia ou como uma greve que nós tivemos aqui em 2014 tivemos 36 dias de greve da construção civil num caso como esse é lógico que a gente tem que fazer a linha que o problema de recuperação ficaria muito difícil para você conseguir chegar na linha é lógico no sequenciamento de ciclo de laje de estúdio concreto você não tem como mexer se o ciclo é 6 dias você não tem como mexer nisso então o nosso entendimento é que a linha é fixa mas nesse tipo de caso a gente pode fazer alguma mudança devido a um caso atípico como esse então tem 164, 116 nós temos 48 pacotes a menos bem o longo prazo alimenta o médio prazo que alimenta o curto prazo então eu só deixar aqui fechar com esse slide dizendo que o médio prazo ele é um planejamento mais difícil de ser feito mas é um planejamento fantástico onde você lista todas as restrições então você lista 15 serviços você vai fazer daqui 4 semanas então o que eu preciso de materiais de método de equipamentos de mão de obra que eu vou precisar daqui tantas semanas então esse planejamento é o mais complicado mas é muito prazeroso e você tem a obra na mão quando você faz um bom médio prazo ele analisa a quantidade de recursos identifica o máximo de restrições a serem movidas que as restrições são pré-requisitos pra que você possa fazer o serviço bem eu queria terminar aqui queria agradecer dizer que é um prazer estar aqui com vocês a gente gosta a gente é muito nós somos do mundo empresarial mas a gente tem uma grande paixão pelo mundo acadêmico certo a gente está sempre transitando no mundo acadêmico a gente entende que isso é fundamental e que isso é muito bom pra que a gente possa gerar conhecimento transferir conhecimento isso é bom para todos certo a academia está perto da gente é um caminho sem volta escrevendo artigos apresentando cases isso é muito bom isso é o espírito da serrolingiaria então queria agradecer passar a palavra aí pro nosso amigo André pra que ele possa falar um pouquinho mais do curso que ele possa comentar um pouquinho mais do que vai ser falado aqui pela frente boa noite a todos e muita saúde a todos valeu Alexandre obrigado vamos lá vamos dar continuidade aqui a nossa apresentação vocês estão vendo minha tela opa alô vocês estão vendo minha tela ok legal então vamos lá pessoal é como a gente prometeu a gente vai aqui a gente está agora em primeira mão passando pra vocês o lançamento do nosso curso Lean Construction na Prática é a segunda turma desse curso a gente fez a primeira turma no final do ano passado e foi um sucesso recebemos muitos feedbacks positivos a respeito desse curso que nos encorajou a abrir uma segunda turma não é um curso que fica aberto que a gente deixa aberto durante todo o ano a gente lança algumas turmas a nossa ideia inclusive era já partir pro Lean Construction avançado que vai ser o próximo curso que a gente vai estar lançando mas devido a pedidos a gente fez esse lançamento nesse primeiro semestre não sabemos mas provavelmente vai ser a única turma que a gente vai fazer desse curso pelo menos nesse semestre porque a gente tem outros cursos já pra lançar então pessoal é um curso onde tem a minha participação da Juliana da Ângela do Alexandre e do professor Barros Neto só pessoas feras nos assuntos sobre Lean planejamento e controle de obras com experiência prática e conhecimentos teóricos então é um curso muito diferenciado muito difícil de se encontrar no mercado e a gente conversando a gente sempre tem essa questão do Lean do Kaizen de estar evoluindo de fazer sempre diferente de fazer melhor a gente diz poxa o ideal de um curso desse um curso prático é que você tenha oportunidade de ir lá no canteiro a gente está fazendo um curso baseado num case real no case da Serroli Engenharia mas infelizmente devido a nossa conjuntura essa questão do coronavírus é inviável a gente pegar uma turma de 200 pessoas e colocar lá no canteiro de obras da Serroli Engenharia além da questão do deslocamento gerar uma aglomeração então o que a gente fez a gente queria passar essa informação passar esse conhecimento da forma mais prática possível então para essa nova turma a gente vai ter um módulo que vai ser um tour virtual uma visita à obra da Serroli de forma virtual então a gente está gravando um material inédito para quem for fazer essa segunda turma vai ser essa visita a uma obra a um canteiro de obras da Serroli para que vocês consigam ver na prática além dos exemplos que vocês vão ver na sala de aula virtual a gente vai fazer essa visita lá à obra da Serroli Engenharia que vai ser um bônus para essa segunda turma então oportunidade única tá a Serroli Engenharia está dando esse espaço para a gente com esse com o objetivo de divulgar esse conhecimento divulgar essas práticas do Lean não foi uma coisa fácil da gente conseguir então é uma oportunidade para todo mundo que está aqui e a gente está querendo prestigiar quem assistiu o nosso webinar e a gente vai prestigiar vocês de duas formas a primeira forma é o seguinte a gente vai dar um desconto especial de 35% de desconto tá hoje até a meia-noite então a gente quem quiser quem tiver interesse está aqui o QR Code tá então nesse QR Code você batendo a foto você já pode fazer a sua inscrição com esse desconto de 35% vai ser o único voucher de 35% que a gente vai ofertar então vai ser hoje até a meia-noite tá então aproveitem pessoal é uma oportunidade de vocês terem um valor muito acessível um conteúdo de altíssimo valor agregado para vocês para todos os profissionais estudantes que estão aqui participando desse nosso webinar tá então esse é o primeiro ponto é de fundamental que vocês aproveitem essa oportunidade o segundo ponto que eu queria fazer aqui com vocês como a gente prometeu é o sorteio a gente vai sortear vou Mirela agora eu vou deixar de compartilhar minha tela não é isso e você vai fazer o sorteio tá Mirela vai fazer um sorteio aqui entre todos os inscritos do nosso webinar como é que vai funcionar Mirela vai fazer isso de forma digital e quem for sorteado a gente vai mandar um e-mail para essa pessoa com o voucher dela com a bolsa integral do curso Lean Construction na prática tá então a Mirela vai compartilhar a tela dela aí e a gente vai vai sortear então tá aí a gente tá tá com todos os e-mails de todo mundo que se inscreveu aqui no webinar né todos os e-mails estão aí lançados a Mirela agora vai fazer o sorteio de uma bolsa tá vai lá Mirela tá contigo o resultado vamos lá foi a Tainá Mota é isso então a Tainá Mota ganhou aqui o nosso sorteio tá ela vai receber agora o e-mail da gente tá parabéns Tainá obrigado por ter se inscrito no nosso webinar só pra gente poder fechar aqui o nosso vamos como a gente prometeu vamos dar uma olhada aqui vou passar uma pergunta tá aqui pro Alexandre uma pergunta pro professor Barros Neto certo eu vi algumas perguntas aqui que foram inclusive respondidas durante o próprio webinar né a linha por exemplo a linha de balanço é aplicável em obras comerciais onde não se tem unidades repetitivas é o tipo de pergunta que foi respondida quando a gente tava falando ali sobre os lotes de produção as unidades repetitivas precisam ser 100% iguais também a gente respondeu que não que o uso da linha de balanço é viável nas áreas comuns em obras como hospitais escolas onde você não tem a você não tem essa unidade de repetição tão digamos assim tão óbvia e eu vou fazer aqui uma pergunta aqui pro da Ania Gomes tá ele tem muito a ver com o que o Alexandre comentou no final as linhas de balanço podem ser simples ou precisam ser bem detalhadas e aprofundadas Alexandre você pode passar um pouco da tua experiência em relação a essa qual grau de detalhamento que você usa nas linhas de balanço aí da tua obra André Ania excelente pergunta a gente entende que o seguinte a linha de balanço o professor formoso que é um dos grandes gurus nosso lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul ele comentava que a linha de balanço você pode fazer até um pedaço de papel milimetrado onde você faça sequenciamento como foi comentado pelo André então assim se você tiver o controle o mais importante é ter o controle é lógico que se você vai evoluindo ao longo do tempo eu quero melhorar a minha linha de balanço então eu vou tendo mais vamos dizer assim mais serviços mais ritmos mais tipos de 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 precedentes melhor é o controle como eu citei na apresentação a questão da segurança do trabalho como eu citei das áreas comuns assim você tinha aí a torre representando 65% do serviço 70% e você tinha 30% que não estava planejado você estava planejado estava planejado de uma forma muito empírica não estava planejado com ferramentas de planejamento então no momento que você faz isso nas áreas comuns você chega aí a 90% da sua obra 95% toda planejada então com mais controle e o que o Lean quer é isso o que o Lean quer é que você tenha um controle da obra que a obra não está na cabeça de um de um supervisor de um mestre de um encargado a obra está com as ferramentas lindas e dão esse controle da obra e a linha de balanço é uma ferramenta que nos ajuda demais eu como uma forma de depoimento a vocês eu cito que quando você faz a linha de balanço que você sente uma instabilidade além de tudo que ela gera existe uma coisa chamada motivação isso não segura ninguém segura um ser humano quando está motivado eu quero atingir uma meta eu quero atingir um objetivo quando você está motivado por aquilo você paga o preço isso é uma coisa é uma energia tão boa que você faz na equipe você gera na equipe onde todo mundo quer melhorar onde todo mundo quer alcançar suas metas superar suas metas então a linha de balanço o planejamento bem feito ele lhe dá essa oportunidade de você ter isso mais bem controlado que a obra flua que a linha ele quer o fluxo constante ele quer a fluidez do processo e dos controles legal obrigado Alexandre vamos aqui eu dei um olhar aqui tem muita pergunta sobre essa questão de como usar a linha de balanço em pavimentos customizados em obras que não tem repetições que a gente durante o web a gente respondeu também tem um artigo lá no blog da Aval que a gente fala um pouco sobre isso então se entrar no site do Agilin ou da Aval agilin.com.br você vai lá no blog tem lá um artigo falando um pouco mais sobre isso e eu vou fazer aqui a última pergunta o professor Barros Neto foi uma pergunta que foi feita agora pelo Ricardo Denoni como identificar o caminho crítico na linha de balanço tá então a pergunta que ele fez aqui para o professor Barros Neto vamos lá Barros Neto bom Ricardo na realidade você vai identificar o caminho crítico na linha de balanço quando você faz a rede da unidade base então quando você fizer a unidade base você vai ter o caminho crítico e esse caminho crítico vai ser o caminho crítico que você vai usar na linha de balanço então as atividades que foram atividades críticas naquela rede na rede de precedências da unidade base serão as as atividades críticas da linha de balanço a gente vai lá e depois traz para ali perfeito perfeito legal isso até a gente vai fazer aí no próximo a gente está com o nosso próximo webinar mais à frente a gente vai falar sobre ser um tema bem que dá mais um outro webinar né Barros Neto falar sobre essa linha de balanço com caminho crítico algumas linhas falam que não o pessoal da linha de balanço olha mais para o fluxo não olha tanto para o crítico e tal então isso aí já é tem muito pano para a manga nessa pergunta do Ricardo parabéns aí pela pergunta Ricardo o professor Barros Neto foi bem direto exatamente isso quando você monta a sua rede de precedentes você vai enxergar lá o seu caminho crítico e é isso pessoal né então eu espero que vocês tenham gostado do do nosso conteúdo do nosso webinar quem quem se interessar em fazer o curso né como eu falei a gente teve excelentes feedbacks da nossa primeira turma né não deixem de fazer essa de ter essa oportunidade a gente vai estar lançando novos cursos nossa ideia seria lançar um outro curso mas o pessoal pediu a gente trouxe esse com essa inovação tá com essa inovação dessa visita desse tour virtual na obra então é imperdível a gente não sabe se isso vai estar também nos próximos lançamentos tá então aproveitem a oportunidade qualquer dúvida podem entrar em contato com a gente por e-mail né pelo nosso site nas nossas redes sociais a gente vai estar divulgando também o curso e espero que a gente ajude todo mundo aqui a conhecer um pouco mais sobre o Lean Construction então pessoal muito obrigado agradecer Barros Neto Alexandre por mais uma vez estarem juntos aqui com a gente nessa empreitada né e a Mirella né a Mirella valeu Barros Neto a Mirella a Mirella tá aí oculta né mas ela tá ajudando a gente aí nos bastidores né ela não quis aparecer mas ela tá nos bastidores ajudando a gente obrigado Mirella obrigado pela força por ter organizado tudo isso e vamos espero encontrar todo mundo aí no curso Lean Construction na prática obrigado pessoal boa noite e até o nosso próximo encontro obrigado boa noite valeu pronto pessoal encerrei aqui